Muito bem-vindos ao nosso canal. Espero que esteja tudo bem convosco. Meu nome é Elisa Mendes, sou aqui de Portugal e hoje vou-vos falar porque é que eu faço arranjos e composições na maior parte das minhas suculentas e porque é que eu os faço, na maioria, em cuias de plástico. Estou do tema? Então vamos ver! Pois é, meus amigos, cá estamos para mais um vídeo. Desta vez, porquê é que eu faço composições? E porquê é que eu faço composições, na maioria dos casos, em cuias de plástico? Bem, começo por dizer que no início do canal e do cultivo eu via aquelas composições das amigas e já ficava, deslumbrava. Mas nunca pensei em ter ainda assim o número de suculentas que eu tenho hoje, não é? Porque nós, quando começamos, achamos sempre que se calhar não vamos ter tanta suculenta assim. E as coisas foram evoluindo e eu fui conseguindo ter mais e mais suculentas. Depois pedi ao meu marido para me ajudar a fazer aqui umas prateleiras, para ter mais espaço. E isto foi sempre assim a crescer, sempre a crescer. Para quem ainda não sabe, eu cultivo em maior parte das minhas suculentas em estufa. E comecei também a fazer arranjos em cuias de plástico e composições misturando as suculentas. E, claro, deu muito certo aqui no meu cultivo. Eu vou continuar a fazer assim porque eu também tenho pouco espaço. Ou seja, da maneira que as suculentas vão chegando, eu acho sempre que preciso de mais espaço. E esta é uma forma de nós rentabilizarmos muito o espaço. Porque se nós termos uma suculenta num vaso individual, vai ocupar mais espaço e eu vou ter menos suculentas. Então eu vou fazendo assim tudo neste aperto. Mas eu acho lindo. E vai continuar assim. Também se eu tivesse muito espaço. Eu também gosto de ver as suculentas individualmente. Claro que eu gosto. E não sou nada contra isso, não é? A questão aqui é mesmo rentabilizar mais e mais. Gente, por favor, coloquem o vosso joinha sem esquecer, está bem? Há poucos joinhas nos meus vídeos. E o YouTube assim não recomenda os meus trabalhos para outras pessoas. Vá lá, ajudei um bocadinho o meu canal a crescer um pouco mais, está? Continuando aqui. A minha estufa tem 6 metros por 3, não é? Não é assim tão grande, não é? E depois também está ocupada com outras coisas. Alfeias até do meu marido. Inchadas e assim aqui no cantinho. Então eu tenho que me virar aqui nos 30 para arranjar espaços e para inventar espaços. Outra coisa que eu faço aqui é que eu cultivo em cuias de plástico. Estão a ver? Aqui dentro tem que ser, gente. Porque a cuia de plástico retém mais a umidade. Se eu colocar aqui vasos de varro e cuias de varro, a estufa já é muito seca no verão. Com certeza vai-me secar muito, muitas suculentas. Portanto, eu optei na maioria dos vasos. Este aqui, por exemplo, não é. Mas na maioria eu tenho cuias de plástico. Precisamente para manter a umidade mais tempo nas suculentas. E nas raízes das suculentas. Eu sei que quem cultiva no exterior gosta. E eu também gosto de cuias de barro. Eu acho lindíssimo. Aliás, se eu pudesse apunhar as minhas suculentas todas em cuias de barro. Mas aqui dentro não acho necessário. Por causa dessa mesma razão. Porque aqui na estufa faz muito calor. No verão, até na primavera. Mesmo em inverno isto não é frio. E o substrato fica seco rapidamente. Porque também já é um substrato bem drenado. Fica seco rapidamente. Daí a importância das cuias de plástico. Estão a ver? Eu penso que elas se adaptaram bem. Estão a gostar. Eu acho que elas estão a gostar também do meu sombrito branco. Que eu ainda estou a fazer a experiência. Ainda não dá muito bem para vos dizer. Porque entretanto o sol também não tem sido muito. Mas quando vieram aqueles dias de muito calor. É que eu vou testar. E testar a sério. Mas depois eu digo-vos. Falem-me aí como é que vocês fazem. Se gostam de cuias. Se fazem arranjos. Se gostam de composições. Eu gostava muito de saber. Porque todos nós somos diferentes. E temos gostos diferentes. Felizmente, não é? Em relação à cerâmica. A cerâmica também segura mais a umidade do que o barro. Acredito que segura mais ou menos como o plástico. Deixem-me aqui ser vaidosa um bocadinho. Adoro esta composição. Acho que está assim. Com umas cores lindíssimas. O que é que vocês acham? Olha. Eu acho linda, linda, linda. Mas eu sou suspeita a falar. Não é? Isto é meu. Digam lá o que é que vocês acham. Está bonita, não está? Olha. Lindíssima. Muito brevemente vai sair um vídeo com um novo cantinho que eu estou aqui a fazer. Eu acho que vai ficar muito giro também. Aguardem. Olha aqui esta serrana como está colorida. Está colorida. E vai dar uma florzinha. Olha. Tudo, por enquanto, está tudo estável e bonito. Vamos aguardar, ver o verão, como é que vai passar. Porque, às vezes, o verão traz muito piolho. Elas ficam com o miolinho comido. É sempre uma chatice. Eu tenho andado com muito cuidado. Tenho colocado aqui os produtos para o piolho, para a coxonilha. Eu estava a colocar terra de atomácia, mas agora só estou a colocar para a raiz. Por cima, optei por um químico mesmo, comprado nas floriculturas, para colocar o próprio olho, porque isto realmente está a ficar um bocadinho complicado, mas nós vamos estar atentos. Quem diz que suculentas não dão trabalho, atenção, não se fie nisso. Suculentas dão trabalho, sim. Para elas continuarem bonitas e saudáveis, nós temos que estar sempre com aquele olhar atento e aquele olhar sensível, como eu já ouvi aqui na plataforma, ok? Então, meus amores, é assim. Eu agora continuava aqui a mostrar as minhas composições mais bonitas e coloridas, que eu amo, amo, amo de paixão. Mas o vídeo ficaria muito longo, não é? Vamos estando por aqui a mostrar as nossas meninas. Hoje mostro estas, para a próxima mostro outras. Depois volto outra vez a estas. E assim vamos mostrando as nossas suculentas. E esta paixão que nos faz tão bem, não é? Porque sim, as suculentas, qualquer planta que seja cultivada com amor, traz para nós muita saúde mental. Acreditem nisso. E assim, eu também cultivo lá fora. Eu tenho um muro, tenho ali uma grave, coloco também os meus eónios debaixo do meu limoeiro. Tenho um canteiro de pedra que coloco vasos de barro, lá está. Coloco vasos de barro nesse canteiro. Vocês que conhecem o canal também sabem. E eu gosto imenso dos vasos de barro no exterior, como é evidente. Aqui na estufa, não. Aqui na estufa, a maior parte estão no plástico e vão continuar. Agora sim, vou-me despedir de vocês. Se não for inscrito, inscreva-se. Fica aqui connosco. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de agradecer a dia de hoje. E um beijinho. 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 Tchau.